Vilmar Ferreira, divulgações, com potência do Tocantins Eu lhe pedi uma chance, pra mostrar o quanto eu te amo Mas você não deu, nem sequer respondeu, um bilhete de amor que eu mandei Mas você não deu, nem sequer respondeu, um bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro na rua, você fica sem graça Abaixa a cabeça, e não fala nada Abaixa a cabeça, e não fala nada Não tem ninguém nessa vida, que te ama mais do que eu Mas você não dá bola, finge que eu não existo Mas você não dá bola, finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor do seu amor Por quê? Você acha que eu não sou merecedor do seu amor Eu te encontro na rua, você fica sem graça Abaixa a cabeça, e não fala nada Abaixa a cabeça, e não fala nada Não tem ninguém nessa vida, que te ama mais do que eu Mas você não dá bola, finge que eu não existo Mas você não dá bola, finge que eu não existo Você acha que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor do seu amor Por quê? Viu o mar terreira, divulgações Descobri que eu não existo Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Me deu uma chance Eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Me deu uma chance Me deu uma chance Me deu uma chance Eu serei seu namorado Eu serei seu namorado Por você Será que você não sente por mim O que eu sinto por você Me deu uma chance Me deu uma chance Eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Seu eterno prazer Me deu uma chance Eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Quando eu estou na praça Eu olho Eu olho você Eu olho você vai passando Acompanhada de amigas Ficam sempre me olhando Será que você não sente por mim O que eu sinto por você Será que você não sente por mim O que eu sinto por você Será que você não sente por mim O que eu sinto por você Será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Me sinto realizado, transbordando de alegria Visitando o meu estado, minha querida Bahia Vou visitar Barro Alto, chique, chique, irecer Lá em Bom Jesus da Lapa, uma prece eu vou fazer Seabra e Campo Formoso, esse chão maravilhoso Vale a pena conhecer Vou a Presidente Dutra, rever os amigos de lá Ibotirama e Jussara, não deixo de visitar Nesse estado tão bacana Lá em Feira de Santana, eu paro pra descansar Me sinto realizado, transbordando de alegria Visitando o meu estado, minha querida Bahia A capital salvador, hospitaleira e progressista Itabuna e Ilhéus, Itapetinga e Boa Vista Cruz das Almas Caculé, Ibupiara e Jequié E Vitória da Conquista, Central e Gentil do Ouro Itaberaba e Barreiras, as cidades da Bahia São belas e altaneiras Terra de lindas baianas São belezas soberanas Dessa nação brasileira Me sinto realizado, transbordando de alegria Visitando o meu estado, minha querida Bahia Me sinto realizado, transbordando de alegria Visitando o meu estado, minha querida Bahia Vem aqui Vem aqui, pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar Vem aqui, não dá pra viver sem você Desliga o telefone, bem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Nem o tempo apagou Da lembrança Aqueles momentos Do nosso amor Até hoje não consigo entender Por que o destino Nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas No meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu Foi tudo em vão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações E recordações Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou Da lembrança Aqueles momentos Do nosso amor Até hoje não consigo entender Por que o destino Nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas Nunca pensei Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Abraçando a solidão Abraçando a solidão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações E recordações Nunca pensei Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Ela desligou Com certeza não gostou De ter sido incomodada Em plena madrugada Pelo seu ex-amor É melhor não insistir Não insistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada Pelo jeito está cansada Te ligando toda hora Eu só queria dizer Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que eu não te esqueci E apesar de tudo Eu ainda sou O seu apaixonado Eu só queria ouvir Eu só queria ouvir Ela também me dizer Ela também me dizer Que não me esqueceu E que o desejo teu É estar ao meu lado O dia amanheceu Amanheceu Não consegui dormir Fiquei pensando no pior Talvez seja melhor Eu tentar não insistir Já deve ter alguém Já deve ter alguém No lugar que era meu Dormindo ao lado dela Fazendo amor com ela E por isso me esqueceu Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que eu não te esqueci E apesar de tudo Eu ainda sou O seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizer Ela também me dizer Que não me esqueceu E que o desejo teu É estar ao meu lado Eu só queria dizer Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que eu não te esqueci E apesar de tudo Eu ainda sou O seu apaixonado Eu só queria ouvir Eu só queria ouvir Ela também me dizer Eu também me dizer Que não me esqueceu E que o desejo teu É estar ao meu lado Eu só queria ouvir Eu só queria ouvir Ela também me dizer Ela também me dizer Que não me esqueceu E que o desejo teu É estar ao meu lado Não sei se é doença Paixão ou loucura Se existe remédio Ou se não tem cura O amor que eu sinto Meu bem por você Saudade bandida Rola em meu peito Por mais que eu faça Não encontro um jeito De pensar em outra E te esquecer Volta pra mim Vem depressa O desejo me mata Paixão faz sofrer Solidão maltrata Este coração Que vive a sonha Volta pra mim Vem depressa Os meus braços te esperam Esqueça o passado Tristeza já era Me dá um sorriso E vamos amar Minha alma padece Meu peito se inflama Coração ferido Se ajeita e reclama O vazio imenso Que você deixou Procura encontrar Uma saída Meu sonho desfeito Buscar nova vida Volta e vamos Viver esse amor Volta pra mim Vem depressa O desejo me mata Paixão faz sofrer Paixão faz sofrer Solidão maltrata Este coração Que vive a sonha Volta pra mim Vem depressa Os meus braços te esperam Esqueça o passado Tristeza já era Me dá um sorriso E vamos amar Volta pra mim Vem depressa Vem depressa Vem depressa Vem depressa Os meus braços te esperam Esqueça o passado Tristeza já era Me dá um sorriso E vamos amar Amigo Quando ela te ama Ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos tem direito De um dia errar Para e pense direito Para não se arrepender Se ela está te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Amigo Amigo Outra vez Senti solidão Depois que Depois que fica Só eu Sem ela Sem ela Sofrendo Depois que fica Só eu Nos botecos Por ela Bebendo Quero agradecer Outra chance Buscando Outra chance Vale a pena rever Amigo Da missa Você Não sabe Nenhum preço Por esta mulher Eu paguei o preço Foi caro demais No meu coração Toda vez Toda vez Que ela Volta É sempre A mesma História Me diz Que é pra sempre Depois Vai embora Não quero Outra vez Senti Solidão Depois que fica Sou eu Sem ela Sofrendo Depois que fica Sou eu Nos botecos Por ela Pervento Depois que fica Sou eu Sem ela Sofrendo Depois que fica Sou eu Nos botecos Por ela Pervento Depois que fica Sou eu Sem ela Sofrendo Bebendo Depois que fica Sou eu Nos botecos Por ela Bebendo Depois que fica Sou eu Nos botecos Por ela Bebendo Fala no ar Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Eu não vivo sem ela Amigo locutor Eu estou sofrendo E é por isso que pro seu programa Eu estou ligando Amigo locutor Estou desesperando Estou desesperando Eu acabei de levar fora De quem estou amando Amigo locutor Eu estou te pedindo Que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo Que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela Amigo locutor, eu estou sofrendo E é por isso que pro seu programa, eu estou ligando Amigo locutor, estou desesperando Eu acabei de levar fora de quem estou amando Amigo locutor, eu estou te pedindo Que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo Que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela Eu sou ajudante Ela engenheira E existe uma fronteira Entre eu e ela Entre eu e ela Que mulher é aquela Eu só queria saber Qual é o nome dela Será que alguém pode me dizer Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me permitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor Ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela com tanto dinheiro E eu sem nenhum tostão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Olha, se um dia alguém lhe falar Dessa louca paixão Me perdoe Pois saiba que no amor Quem manda é o coração Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor Ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela com tanto dinheiro E eu sem nenhum tostão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Eu cansei Não vou mais procurar você De mim você pode fazer O que quiser da sua vida Não dá mais Pra continuar assim Vou cuidar mais de mim Você vai ver Acabou Vou esquecer o que passou Não tem mais poder sobre mim Estou jogando fora esse amor Você pensou Que eu estaria sempre em suas mãos Nem percebeu Que o cristal se quebrou Você pensou Que eu estaria sempre em suas mãos Nem percebeu Que o cristal se quebrou Vou seguir Vou seguir E se você ouvir Falar de mim Não pense que eu estaria sempre em suas mãos Nem percebeu Nem percebeu Nem percebeu Que o cristal se que o cristal se quebrou Já estou na madrugada Já estou na madrugada As vezes penso que a lua é minha As vezes penso que a lua é minha Não pense que é sina Não percebeu Ou nada ainda A água A água corre calma A água corre calma Silenciosa Tranquila Onde estará Onde estará A minha menina Estou cansado Vou sair de cena O sol está vindo A lua A lua fugindo A lua fugindo Jogo beijos Pra última estrela E olho pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila Onde estará Onde estará A minha menina Estou cansado Vou sair de cena O sol está vindo A lua fugindo A lua fugindo Jogo beijos Pra última estrela E olho pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila E olho pro rio Meu velho rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila Tranquila Não sei se foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Ficar gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta Da minha família Em Tocantins Agora estou de volta Da minha família Em Tocantins Minha família Em Tocantins E essa é do meu parceiro Viu Márcio Júnior O nome é bom É? Aceitou Que bom é? Feliz Zonza Essa é mais uma Quem vai tocar nos seus paredões, hein? Alô, Vilma Ferreira O moral do Tocantins Estourou, papai Eu morava na cidade Não tem lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vapeiro apaixonou Ela é maravilhosa Dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada E também de corregado Usa chapéu, botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar frisil De cafezinho quente Usa chapéu, botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar frisil De cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita, caprichada É de família humilde Que costuma raquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita, caprichada É de família humilde Que curtiu uma vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Música 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 Dizendo que está afim só pra me provocar Me beija fazendo um carinho, me rouba a tensão Mas na hora você se afasta e me deixa na mão Não sei porquê, por você faz isso comigo Menina, toma cuidado, um dia eu perco o meu juízo Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver, eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar a vida inteira Eu não entendo até onde você quer chegar Dizendo que está afim só pra me provocar Me beija fazendo um carinho, me rouba a tensão Mas na hora você se afasta e me deixa na mão Não sei porquê, por você faz isso comigo Menina, toma cuidado, um dia eu perco o meu juízo Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver, eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar a vida inteira Vai se apaixonar, vai querer me amar a vida inteira Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver, eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar a vida inteira Aí eu pego você e te ponho de castigo Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver, eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar a vida inteira Você vai pagar por ter brincadeira Legenda Adriana Zanotto